Comando Polícia Município Dili preparado na segura segurança da campanha eleição presidencial e a capital Dili. Comando Município Dili segunda-feira nela o encontro preparação e da comandante a esquadra no comandante a secção Cira onde prepara plano operação da campanha eleição presidencial e a município Dili. Comandante Polícia Município Dili, superintendente Cef Henrique da Costa Teten, Comando Município Dili se atu recurso hotu que assegura segurança da kandidato presidencial e a presidencial e a campanha eleição presidencial e a município Dili. Para os nossos recursos, nós temos informação de casa. Sara Vi Klini, superintendente Cef Henrique da Costa Teten, o senhor acompanhou o lin号 13 de março na minha reunião, então a dano terminated, nós temos informação da compadre as escritas Cef Henrique da Silva, Então, ele prepara, ele tem recursos rotos, dia para atornar, vai lá em campanha, não mostra, ele sabe, ele atende o serviço hoje em dia. Então, nós identificamos, ele tem dificuldades de ir para atornar, depois ele apresenta comando geral, ele vai responder, ele vai responder, ele vai responder, ele precisa de transporte, ele precisa de recursos humanos, e também a presidenta vai comando geral para atornar, vai dar apoio. Foi na lei, presidente da República, Francisco Gutárrez Luolo, anuncia uma data a eleição presidencial, você vai acontecer, ele vai acontecer, ele vai acontecer, ele vai acontecer, quando a eleição presidencial acontece, ele vai acontecer, ele vai acontecer. Você vai acontecer, ele vai acontecer.